Vocês vão ver que nós vamos falar das remunerações aqui, principalmente nos fiscos estaduais e nos fiscos municipais. Essa geralmente é a remuneração que está lá na lei do cargo. Só que em praticamente todos os cargos nós temos atrelado àquilo gratificações, bônus, de acordo com a produtividade. Eu não sei se nos concursos policiais é normal ter isso também. Então, quando nós vemos ali às vezes 20 mil, quando vai vendo o portal da transparência, a remuneração do pessoal é 30 e poucos mil. Professor, eu não fiz aquele concurso pensando que era 20 mil, na verdade é 30. Então, muita atenção com esses detalhes aí.